A equipe de Romu, o braço importante da Guarda Civil Metropolitana, é uma força operacional especializada que faz rondas e abordagens. Criada em dezembro de 2015, já é responsável por centenas de prisões em flagrante e apreensões na capital. Qual o diferencial da equipe de Romu com as outras viaturas da Guarda Civil Metropolitana? Ah, é o treinamento em si. Somos mais bem capacitados para qualquer tipo de situação em que a Guarda esteja incluída. Desde troca de tiro até o CDC, que é o controle do distúrbio civil. Bem, gente, nós vamos acompanhar um pouco de longe agora, aqui dentro deste carro, que nós não identificamos, tá? Lá tem uma pessoa que chegou na empresa, aqui neste local, aqui, empresa ali na frente, e a porta dos fundos da empresa está aberta. A informação é que aqui dentro tem um caixa eletrônico, né? É 24 horas. E aí, é claro, ele está com medo que possa ter acontecido algum arrombamento lá dentro. O silêncio aqui é total, inclusive da equipe, a gente não pode falar alto. Eles estão aqui do lado, como se fosse a parte dos fundos da empresa. E a gente também não pode falar alto. Eles estão, para entrar aqui, realmente foi verificado que tem uma porta aberta e não estava assim. Quando o comércio foi fechado, todos os funcionários saíram daqui. Bem, foi verificado, né, que realmente foi um alarme falso, mas foi válido o chamado, porque poderia não ser um alarme falso. Poderia ter alguém, porque aqui funciona um supermercado, tem um caixa eletrônico, né? E foi apenas o descuido de alguém, né, que deixou uma das portas abertas. Hoje, são 1.500 guardas municipais só em Goiânia. 60 fazem parte do grupo denominado Rondas Ostensivas Municipais. As praças são pontos específicos para abordagem junto à Guarda Civil Metropolitana. E, principalmente, a equipe de Romu, que faz parte da Guarda Civil. Aqui, no Parque Santa Rita, nessa madrugada, aconteceu uma abordagem. E, nesses locais, Toledo, infelizmente, que deveriam ser locais para diversão, né, às vezes para a família passear, vocês encontram, geralmente, usuários de droga. Sim, eles tiram a paz e o lazer das famílias goianas, invadindo as praças. Esse aqui estava de motocicleta, embriagado. Felizmente, convencemos ele a ir embora a pé, deixar seu veículo aí, já estava numa infração de trânsito. Porém, não estava conduzindo o veículo no momento, não tendo nada a fazer. Este lugar é um dos pontos importantes da nossa capital e que, infelizmente, é infestado de usuários de drogas, de, às vezes, até de foragidos que vão morar na rua, né, se escondem por aqui no período da madrugada. Aqui, na Avenida Goiás ou em outras ruas paralelas, pontos muito escuros. Então, vira esconderijo de mala e também alguns prédios que são prédios abandonados, antigos, né, aqui no centro. Bem, nós vamos finalizar aqui porque nós finalizamos com eles, mas eles vão, continuam daqui para frente, porque o plantão ainda não terminou, né, Toledo? Sim, agora vamos até as seis da manhã, patrulhando, dando apoio aos regionais e núcleos que precisam do nosso apoio, fazendo esse preventivo, tentando inibir a criminalidade da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho